Salve, salve, nação Coral! É o seguinte, hoje tem festa, hoje tem alegria e hoje tem título para um ferroviário. Com certeza! O canal do Ferrão tá aqui pra mostrar a festa pra você, a festa do título. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve lá e deixa. Eu falei 3x1, eu falei 3x1. É nóis, é Ferrão, porra! É rir o caralho, é Ferrão! Comente, deixe o seu like e divulgue o nosso canal pra gente crescer cada vez mais. Traga mais gente pra cá, porque hoje, como diz o grande Faustino Chaves, meus amigos, tudo é festa, tudo é alegria! Quem nos proporcionou essa festa hoje maravilhosa foram pela Ordem Siloé, Edson Cariuns e Kel Baiano. E nós estamos aqui, exatamente, comemorando essa festa que nos dá a chance de participar da Copa do Brasil de 2019. É muito bom, gente! O que lhe tá esse aqui, mais uma vez aí, ó! É campeão! Essa vez, não tem pra ninguém, meus amigos! Copa do Brasil 2019! Mais uma campanha, se Deus quiser, a gente vai estar na Série B em 2020! É simplesmente sensacional! É muito emocionante! Mais uma vez! Mais um título! Eu falei que seria 3x0! Eu errei! Mais uma paixa para coroar esse ano de 2019! É campeão! 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 É campeão dos jogadores, cara! Muito legal! Muito bom mesmo! É o seguinte, ó, gente, aqui, ó! Ninguém arreda o pé do estádio! A festa não tem hora pra acabar! 2019, Copa do Brasil! Estamos aí novamente! É o país do mundo! Nós estamos muito, que é a da Série Doura do Reveia! Todo mundo fazendo a festa! Todo mundo deixando o Estado muito mais colorido! No clima de festa! No clima de alegria! Mais um dos rostos da torcedora! Eu sou mais um carinho! Viu o gol! Viu o gol! Viu o gol! Viu o gol! Essa emoção de ser campeão para o Brasil! Eu sou mais um carinho! Sem palavras! Sem palavras! É isso aí, parceiro! Mais um título! E agora? Ninguém vai segurar o pé do Brasil! Eu sou mais um carinho! Eu sou mais um carinho! Sinto a hora pra acabar! Sabe a da emoção? Com certeza! Emoção! Bicampeão e um ano! Só o pai errou pra Bicampeão e um ano! É campeão! Não tem coisa melhor que é isso! É campeão! Lá vem o time! Lá vem o time! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Aqui ó! É campeão! Tudo isso aqui é nosso! Isso aqui é muito bom! É o ferrambo! A gente vê o ferrambo mais bom! Vem! Volta meus filhos! Que tá em emoção de ser campeão! Eu amo o chefe roberto! O chefe roberto é diferenciado! Vai sobre a questão! Vamos pra Copa do Brasil! Vai sobre o governo! É! Eu sou todo! E me inventar! Esse nosso amor! E é por isso que eu faço! O tubarão forçou! 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 E as mulheres que estão aqui em Belasão nessa festa! Dizer! É emoção de ser campeão mais ou menos esse ano! Eu sou o tubarão! Nós vamos para o gol! É muito bom! Muita emoção! Muita emoção! Valeu! Vamos vibrar! Vamos vibrar! Nossa jornada! Não enxergamos o sacrifício! Enfrentamos qualquer parada! O ferrão forçará! O maior do Ceará! Feche! 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 Olha aí, olha aí! Feche! 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 Campeão mais uma vez irmão, duas vezes em um ano sem campeão Brasil. Eu disse que era 3x1, eu disse antes de começar o jogo. É 3x1 para o Ferrão, vai ser mais campeão. É isso aí rapaziada, muita festa. Quase meia hora depois do jogo ninguém é ré da pé do PV. E eu tenho uma honra de ter aqui do nosso lado Um dos torcedores que tiveram também a honra de fundar a Falange Coral Que hoje está comemorando 28 anos de festa e colorindo os estádios Brasil afora Adalberto, se apresenta aí para quem não te conhece amigo Boa noite a toda a nação Coral Aqui quem nos fala é o Adalberto Eu fui presidente da Falange na década de 90 Ajudei junto com os meninos Placinho, pessoal do Rodolfo, a fundar essa gloriosa torcida organizada Que é a maior fonte de amor e expressão a esse ferroviário E eu queria agradecer esse time, agradecer essa diretoria, agradecer essa torcida Eu queria agradecer ao Carius que cumpriu a promessa comigo Eu pedi um gol para ele, Carius, a Falange está fazendo 28 anos Faz um gol para a gente, comemora com a gente Ele disse, cara, eu vou fazer E ele cumpriu, bom Carius, a gente gosta demais de você, cara E o Carius é assinante do canal do Ferrão, ele está assistindo, meu irmão Nada mais justo É um ilustre, um ilustre jogador e torcedor caralho O cara é fora de sério Em nome da torcida do Ferroviário, meu irmão Obrigado por tudo aí, Adalberto É isso aí, e muito mais anos Para a Falange colorir os estádios Brasil afora E agora é Série 100, meu irmão E a Copa do Brasil O dia T, o título Fala aí da emoção de ser campeão mais uma vez esse ano, cara Rapaz, sem palavras, sem palavras Agora é comemorar, é bicampeão em caboclo Isso é bom demais, muito bom Campeão mais uma vez Mais uma, mais uma vez, campeão É isso aí, rapaziada Isso aqui é Ferrão, isso aqui é Falange Faral 28 anos Ninguém é da fé do estado Isso é Falange Faral Isso aqui é Ferrão É isso aí É hoje que a gente chega essa manhã Falange Coral, parabéns Muitos anos mais virão de festa Por enquanto, amigos Por enquanto, aqui, ó Junto com a Falange Coral Saudações Farais Eu não sei que hora eu vou chegar em casa, meu irmão Fala, papai Fala, papai